Em casa e na rua, onde quer que estejamos, mostremos o que aprendemos com o Mestre, em termos de respeito e amor a quantos nos rodeiam. Procuremos ser exemplo vivo de paciência, servindo ao próximo com bondade e dedicação. A verdadeira vida é a vida do amor e do serviço. Demonstremos amor por todos os seres e criaturas de Deus. Da terra plantinha, as galáxias que gravitam nos espaços siderais. Mas, em primeiro lugar, consideremos aqueles que o Pai Celestial colocou ao nosso lado. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. O plano meu primeiro...